Abertura Senhoras e senhores, olhai-nos. Repensemos a tarefa de pensar o mundo. Cantando o amor, os poetas na noite repensam a tarefa de pensar o mundo. E podes crer que há muito mais vigor no lirismo aparente, no amante fazedor da palavra, do que na mão que esmaga. A ideia é ambiciosa e santa. E o amor dos poetas pelos homens é muito mais vasto do que a voracidade que nos move. E mais forte há de ser, quanto mais parco aos vossos olhos possa parecer. A memória é uma ilha de edição. Onde? Onde como armazenar a cor de cada instante? Que traço reter da translúcia e da aurora? A vida não é uma tela. E jamais imprime o significado estreito que se deseja, na verdade, imprimir nela. E tampouco é uma história, em que cada minúcia encerra uma moral. Ela é recheada de locais de isova, presuntos, queimas de arquivo, liquidações, divisões de capturas, apagamentos de trechos, sumiços originais, grupos de extermínio e fotogramas estourados. Onde como é sincero, meu amigo, agens de artigos para trairim 不是, Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Descante, os homens que não balanceiram. Tem, tem sem fέcardes, tá, tem. Tem, 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 tem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL